O Tribunal Superior Eleitoral negou, por unanimidade, o recurso de um vereador eleito pelo município de Senador Canedo, em Goiás. Ednei Domingues Martins questionava a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que havia caçado o diploma do político. Para o TREA goiano, Ednei não poderia ter disputado o pleito de 2020 devido à falta de quitação eleitoral. Segundo o relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, Ednei regularizou a prestação de contas, mas somente após a data de diplomação. A circunstância de ter o recorrente regularizado a sua situação jurídica junto a esta justiça especializada, antes do julgamento definitivo pelo Tribunal Acó, revela-se inócuo na espécie, por ter ocorrido muito após a diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2020. Demonstrada a falta de condição de elegibilidade do recorrente, é cabível a desconstituição de seu diploma relativo a eleições de 2020. Presidente, eu julgo negando o provimento do recurso especial, com execução imediata deste acordo, independente de publicação. Como disse, com urgência ao TREA do Goiás.